Para você que gosta de jogos de tática, estratégia, tipo Spant Cell, Mirror Age, vai aprender com a mesma tecnologia que criou esses jogos, com a Real Age, como criar mecânica de personagem, como fazer o personagem não só pular, ou de repente subir esse cara, se você quer fazer um jogo do estilo parkour, enfim, por aí vai, você vai aprender como trabalhar com mecânica, movimentação de personagem, física, bem como também coleção, força, estratégia e tudo mais. Exatamente aqui, totalmente no curso gratuito de mecânica de personagens com a Real Engine. Pela Camarion Jogos Digitais, nós somos licenciados pela Epic Games, é como também o estúdio de jogos. E aí faz toda a diferença. Então você já sabe, se inscreva no canal, compartilhe, justamente para que semanalmente você possa receber novos conteúdos no curso de mecânica de personagens com a Real Engine. Além de você receber os projetos, como esse que você está vendo aí, você vai receber um suporte, vai ter direito de atendimento e atualizações. Exatamente, você vai aprender um aluno em como criar toda a mecânica de personagem para poder justamente dar uma vez de todos os tipos de jogos. Então te guardo tranquilo. Meu nome é Edward, sou professor e desenvolvimento de jogos, licenciado pela Epic Games. Muito obrigado por ter compartilhado isso com os amigos, justamente para que possamos aí, cada vez mais e mais, ter pessoas para compartilhar com a nossa experiência, a nossa expertise com você. Para que de repente você faça isso uma profissão, exatamente para que você tenha isso em paralelo. por que você tenha isso em paralelo. Obrigado. Obrigado.